Os gregos estão em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eles entram em campo nesta noite para enfrentar a Bolívia, para acabar com um jejum incômodo. Conhecida por sua forte defesa, a seleção grega ainda não marcou gols em 2014. E a geração que ganhou a Eurocopa em 2004 busca surpreender no Brasil. Mas o capitão Jorge Oscaragones lembra que essa conquista já tem 10 anos e muitos jogadores que participaram daquela campanha já não estão com a seleção. Para o zagueiro, o importante para os gregos é iniciar a Copa com um bom resultado, para buscar uma vaga no Grupo C, um dos mais equilibrados da competição. O começo da trajetória helênica na Copa ocorre no dia 14, quando os comandados do português Fernando Santos enfrentam a Colômbia em Belo Horizonte. A França também faz os últimos ajustes antes da Copa. A equipe comandada por Didier Deschamps segue concentrada nos arredores de Paris e faz neste fim de semana sua despedida da torcida. E um jogador que saiu na foto oficial não vem ao Brasil. É o atacante Frank Ribéry, que não se recuperou de lesão muscular e foi cortado na manhã desta sexta-feira. Sem Ribéry, a França perde uma de suas principais armas para superar o Grupo E, que conta com Suíça, Equador e Honduras. O último teste é contra a Jamaica no domingo. Os franceses chegam a Ribeirão Preto, sua base durante o Mundial, na segunda pela manhã. Primeira seleção a desembarcar no Brasil, a Austrália está em Salvador, onde enfrenta a Croácia nesta noite em Pituassu. Para a partida desta sexta, o clima é mesmo de preparação. As duas seleções optaram por fazer mistério em seus treinamentos e seus treinadores deixaram claro que a ideia é tornar a partida um teste para os jogos que realmente valem alguma coisa. E os chilenos estão no Brasil. A seleção de Valdívia, Alexis Sanches, embarcou na noite de ontem em Santiago e chegou a Belo Horizonte. Durante a Copa, a seleção Roja fica hospedada na Toca da Raposa 2, centro de treinamento do Cruzeiro, na capital mineira. A Boxa dos Obrigado.